Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Você sabe criar um gráfico interativo com o uso de funções e fórmulas? Aconteceu a semana de fórmulas, semana passada. Agora vou mostrar a você o uso daqueles recursos, com mais recursos de Excel, criando um gráfico interativo. Vamos aprender passo a passo? Então vamos lá? Planilha a tela! Vamos para a próxima opção, que agora a gente tem uma opção mais interessante. Uma prática aí, né? A gente vai fazer uma prática desse tipo de estrutura de dados que a gente tem aí. Eu coloquei um pouquinho mais de unidades, mudei o formato da tabela, né? Ela não está no formato tabular, tá? E agora você precisaria, por exemplo, escolher aqui uma unidade e ele trazer as informações. E aí você fica pensando, poxa, como que eu vou fazer isso daqui? Segmentação não resolve. Vou ter que utilizar a função? Vou ter que utilizar a validação? Aí vai da tua criatividade. Com o que nós vimos anteriormente, olha que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma tabela que vai ter o período. E ele tem que me trazer aqui uma das unidades, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Brasil. Aí você já imagina, opa, já sei, professor. Vou colocar janeiro, vou vir aqui, clico duas vezes, né? Ou clico e arrasto para preencher. E aí eu faço o nosso famoso PROC V. PROC V não, PROC H, tá? Então eu vou procurar quem? Eu vou procurar Brasil, ok? Ó, palavra Brasil. Aqui no nosso intervalo da tabela, ó. Brasil. Olha só. E aí preciso trazer janeiro. Janeiro é quem? Não seria a nossa primeira posição, nossa linha 1? Não. Linha 1 é a linha do Brasil. Janeiro, nessa matriz, pessoal, ele começa em seu 8. Seria a linha 2, né? Então seria a segunda linha, janeiro. O que que eu posso fazer aqui? Você pode fazer isso, ó. Você digita linha A2. Linha 2, ele captura o quê? 2. Quando eu clicar e arrastar, ele vai trazer o linha 3, o linha 4, 2, 3, 4, que seria o número da linha. Ponto e vírgula zero. Ao fazer isso, vou dar um Enter, ó. Veja que trouxe o valor. Vamos mudar aqui, ó. Colômbia. Ó, digitei Colômbia. Opa, trouxe o valor da Colômbia. Se você clicar e arrastar sim, pessoal, vai resolver? Não vai resolver ainda. Por quê? Porque tem que travar as células. A gente só fez aqui, ó, um esboço da forma para a gente aplicar. Então quem que eu vou travar? Eu vou travar primeiramente o valor que eu estou procurando. Que aqui nesse exemplo agora passou a ser Colômbia. A matriz, eu também vou travar. Vamos dar um F4 nela aqui. A linha, ela vai ficar solta, porque eu quero a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, até a linha 13, tá? E logo em seguida aqui, vou dar um Enter. Prontinho. Quando eu venho agora aqui, ó, clico duas vezes, eu tenho todo mundo. Então se eu alterar aqui, ó, Brasil, repare que eu tenho agora as informações do Brasil. Tudo bem? Pensando assim, nós vamos agora fazer o gráfico. Eu vou selecionar aqui as informações. Eu vou agora inserir aqui um gráfico de linha. Ok, ó. Vamos fazer um gráfico de linha aqui, ó, ao lado. Só que esse gráfico de linha, eu vou utilizar agora, pessoal, um outro controle de formulário. Tá? Vamos ajustar ele aqui um pouquinho mais pra cá. Vou mostrar um outro controle de formulário pra você pegar a ideia aí do que a gente trabalhou. Olha só, vou inserir. Ele tem aqui, ó, o botão de opção. Tá? Eu vou desenhar um botãozinho de opção aqui, ó. Ok? Eu vou desenhar ele aqui, ó. Pronto. Tá? Esse botão de opção, o primeiro valor vai ser o Brasil. Então eu vou vir aqui, ó, vou apagar e vou colocar aqui, ó. Brasil. Tá bom? Aí essa opção, né, pessoal, eu vou ter que configurar ela ainda, né, as opções. Eu vou colocá-la por aqui, ó, na área mais ou menos que eu imagino do gráfico, ó. Vamos ajustar um pouquinho, eu acho, o tamanho dela. Aqui, ó. Vou dar um Ctrl D pra duplicar e vou posicioná-la depois aqui, ó. Vou dar um outro Ctrl D. Vou duplicar, né, sempre pensando nessa duplicidade e vou posicionando aqui, ó. Aí você vai falar, ó, professor, você não tá colocando tudo mesmo, tudo mesmo, só pra você ver uma outra ideia que a gente pode fazer. Aí aqui, ó, onde tá Brasil, eu vou mudar, eu vou escrever Alemanha. Aí no outro, que eu tenho aqui, ó, eu vou mudar, vai ser Argentina. Aí eu vou pegar o outro que eu tenho aqui do lado, ó, vamos mudar também, ó. Vamos colocar Uruguai. Bom, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Esse vídeo é um trecho da aula ao vivo do curso. Já já vai, você vai dar continuidade a ele. Mas eu deixo um convite muito especial a você. Você quer aprender Excel? Vem aqui, link na descrição. www.cursodeexaonline.com Converse com a nossa equipe no atendimento pra você começar a aprender Excel hoje. Vai lá! Então vamos lá? Retomando a aula! E vou pegar o último que eu vou colocar a Colômbia. Tá? Vamos lá. Co- Lômbia. Cada um desses elementos, eu vou precisar também fazer a sua configuração. Então eu vou clicar com o botão direito no Brasil, formatar controle, e é o vínculo de célula. Então, por exemplo, vou vincular isso daqui, ó, a uma célula aqui na nossa tabela. Vou pegar aqui essa célula aqui embaixo. A 21, tá? Pronto. Então se eu escolher agora aqui o Brasil, o que que acontece, ó? Um, se eu escolher a Alemanha, dois, Argentina, três, Uruguai, quatro, Colômbia, cinco. Ok? Pensando nisso, eu poderia fazer o seguinte, olha só, igual índice, eu vou selecionar aqui, ó, a nossa, nosso intervalo aqui no nosso cabeçalho, ponto e vírgula, ele quer saber a linha, a linha eu não tenho, mas eu tenho a coluna, a coluna é esse valor 5 aqui, ó. Eu vou dar um Enter, repare, a posição 5 é Colômbia. Se eu clicar no Brasil, vai trazer o Brasil. E essa célula que está aqui, eu vou colocar igual, vinculo a essa outra célula que eu tenho aqui, ó. Então conforme agora eu escolho, eu tenho a manipulação acontecendo no gráfico, fazendo o gráfico interativo que eu tanto aqui desejo, tá? Vamos acertar um pouquinho mais aqui a distribuição dessas informações, gente? Só para deixar um pouco melhor, para não ficar depois ali, ó, com as informações assim, tão juntas, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado, trazer Colômbia para cá, para o ladinho também, ó. Eu vou fazer mais outra, uma dica visual aí para vocês, vocês vão gostar, tá? Espera aí, mais uma. Vou colocar esse daqui um pouquinho mais para cá. Pronto, né, ó. Vou pegar agora aqui um inserir, ilustração, vou pegar uma forma e vou fazer agora aqui, ó, a forma, tá, ó. Vou colocar essa forma agora aqui, o formato de forma, eu vou recuar ela, né, ó, para trás, tá? Aí o preenchimento dela, eu vou mudar a cor, né? Vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Estou trabalhando com verde, né? Vamos usar um verde, mas agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais cores de preenchimento. Você pode escolher um outro tom de verde, né, ó. Um verde às vezes mais claro, né, ó. Um outro tom de verde, olha lá. Formato de forma, eu vou tirar o contorno da forma, sem contorno. Olha lá, ó. Vamos ajustar aqui, ó. Prontinho. Aí aqui, ó, vou aumentar um pouquinho mais. A linha, vou mudar a cor dela também, né, ó. Vou pegar aqui, ó, a cor que eu acabei de criar no nosso preenchimento e também utilizar no contorno. Ok, ó. Olha só. E aí agora a gente pode aqui, por exemplo, pegar aqui um inserir, ilustração, uma imagem, não. Vamos pegar uma forma e vou colocar aqui, ó, unidade. Ok? Aí vou colocar ela para cá, ó. Colocar num negrito, aumentar um pouquinho mais o tamanho. Não vou mudar a fonte desse caso, não, tá, pessoal? Vou deixar ela assim, ó. Bem simples mesmo. Só para você ter uma ideia. Esse daqui que eu fiz, eu vou dar um control D, esse retângulo, vou colocar aquele na parte superior e vou mudar a cor dele. Vou colocar num outro tom de cor, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Gráfico desempenho de produção, tá? Olha só. Pagem inicial, vou colocar no negrito, vou aumentar um pouco mais o tamanho, né, ó. Alinhar ao meio e vou agora, ó, dar um pouquinho mais de espaço. Utilizando alguns recursos que a gente tem no Excel, vamos pegar aqui uma ilustração, ó, um ícone. E vou colocar agora, por exemplo, aqui, ó, gráfico. Olha só. E vou inserir um gráfico aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse daqui. Vou dar um inserir, esse aqui mesmo. Não, vou pegar um outro aqui, ó, que eu não gostei. Esse daqui, ó. Melhor. Vou dar um inserir. Olha lá, fiz um gráfico. Vou acertar o tamanho dele e movê-lo, né, ó, para caber aqui, ó. Tá? Só que esse formato de gráfico a gente pode, ó, acertar o tamanho dele, né, por exemplo, que é a parte de espessura, né, ó. Deixar um pouquinho mais grosso. Posso aqui, por exemplo, colocar depois, ó, o preenchimento dele de uma outra cor, né, ó. O contorno dele também, ó. Ó que bacana. E aí, o meu, a minha palavra gráfica, eu vou dar um pouquinho mais de espaço, ó. E aqui eu vou diminuir um pouquinho mais. Aí você vai ver que você tem agora um gráfico, ó, interativo, né, ó. Que pode fazer a composição visual. Uma dica bacana para esse gráfico também, que às vezes o pessoal acaba perguntando, professor, eu posso aplicar a cor? Se você aplicar a cor aqui, pessoal, tá, você pode aplicar uma cor, sim, ó, no teu fundo do gráfico, sem nenhum problema. Ok, ó. Olha lá, eu apliquei aqui uma corzinha, vou deixar bem juntinho, ó. Pronto, olha lá, ó. Fica com o visual, às vezes, um pouco diferente, tá. Você pode, sim, aplicar uma cor de fundo no teu gráfico, mas sempre tome um pouquinho de cuidado para não atrapalhar a legibilidade dos dados, o modo que a gente lê esses dados aí. Tá bom? Então, aqui um outro exemplo de gráfico interativo que a gente pode fazer. Mostrei para você curso de função, mostrei com controle de formulário, e aí mostrei para vocês os outros recursos visuais. Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu falo da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, conhecido como região do Parque Cimenteiro e de Mineração. Os anos de 2017 e 2018 foram muito ruins, profissionalmente falando, pois muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. e eu precisando de me reinserir nesse mercado de trabalho, precisava de buscar qualificação. Foi onde eu optei por fazer um curso de Excel. Nas consultas que fiz, me deparei com um vídeo do professor Michel Fabiano e gostei muito do que vi. Me inscrevi no canal e comecei a assistir aos filmes, onde ele fala das mais diversas fórmulas, as nossas tabelas dinâmicas, dashboard, os gráficos, entre outras tantas funções que ele dispõe nos vídeos das dicas que faz. E fato é que eu me interessei por fazer o curso. E eu posso garantir para vocês que foi o melhor custo-benefício que eu tive até então, por quê? No que se refere a investimento para a busca de conhecimento. Primeiro, o conteúdo do curso é excelente. A disposição dos módulos facilita a somatória de conhecimento. E a didática do professor é muito ímpar, ela é muito singular e principalmente porque o professor tem um carisma muito grande. Isso facilita a comunicação entre aluno e professor. E ele tem uma disponibilidade imensa. Quando você precisa de algum suporte, você manda nos grupos do WhatsApp ou você manda no próprio WhatsApp do professor ou manda por e-mail. Com certeza, o retorno dele é muito rápido, é muito eficaz. Então, por todas essas qualidades e pelo grande conhecimento que o professor tem de anos e a facilidade que ele tem para transmitir esse conhecimento, eu indico realmente que faça o curso que você investiu, você pode ter certeza que você vai ser revertido a seu favor. tanto é que hoje eu posso garantir que foi em função do curso é que eu estou me reinserindo no mercado do trabalho. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!